Olá, mulheres guerreiras de todo o Brasil! Hoje eu quero fazer um vídeo agradecendo a vocês pela grande e imensa satisfação que todos nós brasileiros devemos a vocês e como uma forma de homenagem a vocês, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente quer homenagear todas vocês, mulheres, e até mesmo vocês, mulheres empreendedoras, que são guerreiras e que é justamente vocês que ajudam a movimentar e virar essa engrenagem desse país no grande comércio, tá certo? Fique comigo até o final porque eu quero conversar com vocês a respeito de empreendedorismo e homenagear a todas as mulheres que empreendem pelo Brasil afora e que nos enchem de orgulho a cada manhã cedo que elas levantam para a luta, vestem suas armaduras e vão para a guerra da vida, que é a batalha diária aí, seja ela no lado doméstico ou também no empreendedorismo, grandes mulheres de sucesso que é o que nos inspira a estar passando para você, que é uma mulher que está querendo lutar, querendo agarrar sua oportunidade, começando do zero o seu negócio e você vai conseguir ter sucesso como muitas mulheres na qual a gente se inspira para estar contando para você essa história, tá legal? Se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, Então você está no canal certo! Olá, muito prazer, eu sou o Japa, eu sou o assessor de negócios do ramo de vendas, o nosso canal é de empreendedorismo e você está assistindo o canal em busca do melhor preço e é justamente aqui que você vai pegar as melhores dicas, descobrir os melhores fornecedores para você montar o seu negócio em qualquer lugar do Brasil, tá legal? Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero conversar diretamente com todas as mulheres, tá? Está chegando aí o Dia Internacional da Mulher, que nada mais do que uma data para a gente refletir e lembrar todos os valores que essas mulheres passam para a gente e esses exemplos diariamente no qual elas nos enchem de orgulho todos os dias, porque para mim, o Dia da Mulher é todos os dias, todas as horas, todos os minutos, mas só que se não tivermos uma data tão especial como essa, certamente ela não seria uma ótima forma de homenagear, não é verdade? Então é justamente nessa hora que a gente faz aquele pingo de reflexão para a gente entender todo o valor que uma mulher tem na vida de todos nós, não é legal? E como no nosso canal a gente dá sempre dicas de empreendedorismo, nada mais justo que a gente motivar e lembrar várias mulheres aí de sucesso que começou do zero e hoje tem uma carreira brilhante e nos enche de orgulho, porque na verdade o empreendedorismo, pessoal, não há nada melhor do que você ver uma mulher que às vezes sustenta a família, uma mulher guerreira, que às vezes larga tudo, às vezes costuma até largar os estudos para poder sustentar a sua família com uma grande forma de trabalhar por conta própria. E às vezes eu vejo, pessoal, por onde eu viajo, por onde eu passo pelo Brasil afora, por todos os estados e cidades do Brasil e do mundo por onde eu viajo, às vezes a gente sempre vê uma mulher com um carrinho de pipoca vendendo, seja fazendo doces aí para estar revendendo na sua cidade, mulheres que vendem brigadeiro, mulheres que vendem água mineral na sua cidade, mulheres que empreendem e que fazem o seu dia ser diferente de todos e que inclusive colocam muito marmanjo no bolso, com simplesmente o fato dela ter uma garra, a absoluta determinação, ela consegue sustentar a sua família. No universo do empreendedorismo, a gente vê várias mulheres aí bem-sucedidas, hoje a gente vê mulheres empresárias, vemos mulheres aí com rede de loja, com megas lojas, com indústria e isso, tudo se faz a determinação que um dia ela começou do zero. E o mais legal é que todo mundo, pessoal, começa do zero. Então você mulher que está nos assistindo, que sempre acompanha o canal Em Busca do Melhor Preço, a gente quer mostrar para vocês que embora vocês possam encontrar na sua cidade dificuldade, preconceito por você serem mulheres e ter tudo adverso para que o seu negócio dê errado, eu quero dizer neste vídeo, acredite nos seus sonhos, pegue firme as oportunidades, você tem muita oportunidade para vencer, vocês têm grandes portas para serem abertas para vocês durante o ano e durante a vida, então não desanimem, muitas mulheres já conseguiram sucesso e com toda certeza você também vai conseguir chegar desde a pequenininha até a maior empresária do país, tá legal? E uma coisa que me chama muita atenção é que o caminho, o percurso que a pessoa faz para o sucesso, ele é o mesmo, tanto para homem quanto para mulher, só que as mulheres têm muita dificuldade em começar, até mesmo que muitas delas têm medo de fazer o primeiro passo, de dar o primeiro passo para poder conquistar aí o seu negócio, seja com venda ou com prestações de serviço, então vocês mulheres que desejam mudar de vida, que desejam ter uma vida melhor, até mesmo garantir um futuro melhor para os seus filhos e para você, saiba que o empreendedorismo é o melhor veículo para que isso possa acontecer na sua vida e eu vou explicar porquê, porque vocês mulheres que trabalham em uma empresa, vocês dificilmente vão conseguir ganhar mais do que o seu salário, embora vocês tenham muita capacidade para isso, mas dificilmente vocês vão conseguir um faturamento muito alto mais do que as suas horas trabalhadas, por quê? Porque por mais que você venda o máximo de horas possível, até mesmo com hora extra, você dificilmente vai conseguir ganhar um bom dinheiro somente trabalhando dessa forma, então qual seria, Japa, um dos melhores caminhos para que uma mulher possa vencer na vida e ganhar bastante dinheiro? As mulheres hoje podem empreender no ramo de roupa, podem empreender vendendo lingeries, podem empreender no ramo de prestação de serviço, como costureiras, como cabeleireiras, como manicure, pedicure e muitos outros, tá? Mas só que o difícil é porque as mulheres têm muito medo para começar, e é justamente aqui com o Japa que eu quero encorajar vocês, dar em vocês uma injeção de ânimo e de motivação, porque vocês podem sim, vocês têm uma força imensa, se vocês mulheres soubessem as forças que vocês têm, vocês não deixariam ser dominadas assim pelo medo ou por pessoas de fora que ficam pondo dificuldade no que você quer montar, a gente acompanha durante as nossas assessorias, mulheres que às vezes são líderes de famílias, que às vezes tem até marido, que quer montar um negócio, e o marido puxa para trás e vai falar com a família, os próprios irmãos, irmãs, pais, mães, às vezes puxam para trás, sendo que você tem um talento muito grande dentro de você, que está gritando, que está rugindo, para você montar o seu negócio, seja ele qual for, então mesmo que você pense em começar pequeno, mas comece, não tenha medo de errar, porque você vai ter sua vida inteira para corrigir, se caso você errar de alguma forma, entendeu? Mas só que você não pode ter o medo de tentar, porque quando a pessoa já vai tentar qualquer empreendimento que for, que ela já tem medo para isso, automaticamente as coisas já tendem a dar errado, Então você tem que se aproximar de pessoas positivas, você tem que se aproximar de pessoas que vai te jogar para cima, que vai te colocar motivação para que você possa alcançar todos os seus desejos, tá certo? Pessoal, eu vim de família humilde, quem conhece a minha história sabe, perdi minha mãe muito cedo, e das lembranças que tenho quando eu era criança, a minha mãe foi uma das mega empreendedoras que eu já vi em toda a minha vida, porque ela trabalhava em casa, como do lar, né? Ela também costurava e saía para vender calcinhas e sutiãs e moda íntimas na época, mas vamos pensar comigo aí como que era 20 anos atrás, veja bem, ainda era muito mais difícil, porque além dela ter que costurar, ela tinha que fazer aquelas bolsas pesadas, pôr nas costas e sair vendendo, então quer dizer, hoje em dia já está muito mais fácil, hoje em dia quem dera eu pudesse ter minha mãezinha querida nesse momento, para ela poder empreender com as facilidades que o mundo proporciona hoje, porque hoje você faz uma postagem em um Facebook, faz uma postagem em um Instagram, em um WhatsApp, em um status, a venda vem até você, o cliente às vezes vai até você, às vezes você simplesmente só entrega a mercadoria e já recebe o dinheiro, naquela época tinha que sair andando de porta em porta, subindo morro, descendo ladeira, não vendia o que tinha de vender num dia, e eu, às vezes eu via na expressão facial da minha mãe, aquela frustração de que no dia ela não vendeu tão bem, mas nunca deixei de ver o brilho no olhar dela de trabalhar por conta própria, entendeu? Ela nunca perdeu o brilho no olhar de ser uma autônoma, de ser uma empreendedora, então graças a isso, que é o sangue que corre em minhas veias, é o que me motiva a ter o maior orgulho, sempre quando eu me dirijo a qualquer mulher, eu dirijo com imenso respeito, um imenso prazer, porque eu tive uma mãe que foi empreendedora, e que jorrou sangue das veias dela de muita garra e determinação, então vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo em qualquer lugar do Brasil, eu desejo a vocês que vocês tenham coragem, tenham ânimo, não importa se o marido de vocês, se o namorado, se o pai, se o irmão, se o vizinho, se o cunhado, se o primo, quer te desanimar, se você tem um sonho, você é maior do que tudo, você é a razão do nosso viver, porque sem mulher, pessoal, o mundo não existiria, tá certo? Então vocês têm uma força imensa dentro de vocês, só basta vocês escolher qual que é o ramo que vocês desejam seguir, seja na venda, na prestação de serviço, e jogar tudo pro ar e começar a empreender, vá trabalhar por conta própria, você vai conseguir fazer muito mais dinheiro do que somente um salário mínimo, porque na minha modesta opinião, um salário mínimo, não dá pra você fazer quase nada, nem sobreviver, e eu vejo que muitas pessoas quase que sobrevivem com esse salário, Então vocês trabalhando no empreendedorismo, vocês têm plenas condições de poder vencer e fazer um faturamento muito alto, e quem sabe um dia colocar pessoas pra trabalharem pra você, porque é assim que funciona, primeiro você empreende, depois você compreende, e depois você coloca pessoas pra trabalharem pra você, pra você aumentar o seu faturamento, tá certo? Então mulheres, esse gelo vídeo que eu fiz pra vocês aqui, foi uma pequena homenagem desse dia internacional das mulheres, que com certeza eu quero fazer parte de vocês, e agradecer a todas vocês por embelezarem o nosso mundo, pra fazer o nosso mundo melhor, porque se não houvessem vocês, não seríamos nada, tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixa com a gente o seu like, se inscreva no canal, esse é um canal de empreendedorismo, estamos sempre dando dicas aí pras pessoas ganharem dinheiro em suas cidades, e até mesmo conhecerem os fornecedores certos, para montarem os seus negócios, tá legal? Muito obrigado a todas as mulheres do Brasil, que fazem da nossa vida uma vida muito especial, então eu desejo que vocês tenham pegado essa dica, e que possam de fato, entrar no mercado do empreendedorismo, com o pé direito, pra começar a ganhar dinheiro, faturar e conquistar ainda mais as suas independências, tá legal? Tudo de bom pessoal, um forte abraço, e eu vejo todos vocês aí no próximo vídeo!